Olá, boa tarde, bem-vindos ao nosso Band Mulher ao Vivo, direto da Band Natal. Mais uma semana que começa, olha que essa semana seja linda, abençoada para todos vocês. Acabou a Copa, né, que as coisas boas fiquem, que as coisas ruins que aconteceram, a gente esqueça, o 7x1 que a gente esqueça, o 3x0 que a gente esqueça. Bola pra frente, vida que segue, começou o ano, né minha gente, acabou, passou aí essa festança, começou dieta, porque olha, esse negócio dessa Copa acabou com minha barriga. Jesus me abençoe, agora é Tom Shake, Tom Dieta, Tom Academia, só Jesus pra me salvar, minha marinha. Todo mundo, eu acho que engordou um pouquinho nessa Copa, né? Vambora correr atrás do prejuízo, vambora aproveitar tudo que ficou aí, essas coisas todas boas, tem um monte de obra bacana, tem a nossa arena. Vamos aproveitar, porque ainda vai vir muito turista pra cá, se Deus quiser, ficamos muito bem falados no mundo inteiro. Se tem uma coisa que a gente fez bem, foi receber esse povo, né gente? Ô coisa boa, todo mundo feliz por ter estado no Brasil, pois é, eu tô feliz também, feliz que começa mais uma semana, feliz com o nosso programa de volta às 12h30. Então você em casa, ó, acabou-se a Copa, a gente tava com os horários bem doidinhos por causa da grade, né? Mas ó, a partir de hoje, de volta às 12h30, logo depois dos donos da bola, aqui na Band Natal, aguardo e espero todos vocês. Esse programa hoje tá muito especial, já já eu converso com o meu querido amigo Amaury Júnior, ele que é uma figuraça, um querido, bomba muito, faz um monte de evento estourado, tá trazendo a pepa, gente, aquela porquinha gostosa que todo mundo ama. E outros eventos também, ó, tem ingresso pra você de casa, pega aí o seu celular, porque eu vou já falar pra você como é que você vai participar. É SMS, viu? Já já eu te digo, e você manda a sua mensagem pra participar, semana inteira você vai poder participar, resultado vai sair quinta-feira ao vivo aqui no programa. Então você tem hoje, terça, quarta e na quinta ainda, pra mandar a sua mensagem, eu já já explico como a Amaury tá aqui, ele vai já contar tudo pra gente do pepa, eu falava pepa, você sabe, né, Amaury? Mas é pepa, porque a Gabi já cresceu, eu não peguei pepa, eu peguei backyard, né? A Peppa agora ficou pra trás lá em casa, mas eu ainda acompanho por causa da sobrinhaiada. Sofia, minha sobrinhadora pela pepa, tem a grande, a pequena, é um monte de porquinho pra tudo quanto é lado. Já já a Amaury conta pra gente, tem foto desse espetáculo, tem sorteio pra você de casa, agora eu tenho que dar a dica do look do dia, um look lindo que minha querida amiga da Assa Fred, consultora de moda aqui, ó, da nossa Mara é mansa mesmo, escolheu com muito carinho pra eu usar aqui hoje. Por favor, Marcílio que está de volta aqui atrás dessa câmera, mostra aí um conjuntinho, tá gente? Não é vestido, é uma sainha que depois você inclusive pode botar com outra blusinha, uma blusinha, uma regatinha de outra cor, uma cor que combine aqui com a saia. E a blusinha você pode usar também depois com outra peça embaixo, eu amo esses conjuntinhos, acho o máximo, chama composê, tá? Não é conjuntinho, a daça me mata, é composê. Amei, é linda da Mara é mansa mesmo, que tá cheio de novidade, passou o verde, amarelo, branco e o azul, né? Agora tem um monte de coisa colorida linda pra você escolher, pra você correr na Mara é mansa mesmo e ficar linda. Dá cabeça aos pés também com a família Mara é mansa calçados. Por favor, Marcílio, joga na tela aí esse sapatinho fofo, mariota, que eu adoro, confortável, lindo. Tem o dele, o azul também, eu acho lindo. É mara é mansa calçados, shopping cidade, a gente olha como é fofo, olha a pontinha desse sapato, que detalhe. Riquíssimo, eu amo ele. Tem azulzinho, tem outras cores também, tem vários modelos pra você arrasar na Mara é mansa calçados. Tem rasteirinha, tênizinho, cinto, bolsa, ai, cada bolsa linda, uma mais linda do que a outra. Segue aí o Instagram, arroba a Mara é mansa calcados e arroba maré meson, os dois Instagrams da minha lojinha de roupa preferida, da minha lojinha de sapato preferida. Segue os dois, curte lá, você vai ver um monte de looks pra se inspirar, pra ficar linda de dia, de noite, qualquer evento ou ocasião. Passa no Shopping Cidade Jardim, porque na hora de pagar ainda é aquela coisa maravilhosa. Você parcela no seu carnezinho, Mara é mansa, parcela no seu cartão de crédito, se for à vista ainda tem desconto, é bom, né? Passa lá, depois me conta um beijo, família Mara é mansa, que eu amo, que tá no meu coração. Um beijo a Darcy, Isabel, Roberta, Fabiana, Riso, Fernanda, Nira, Luana, Priscila, Minha Chará, toda a família, ó, beijão, viu, gente? Vou pro intervalo rapidinho, próximo bloco tem a Maury Júnior aqui contando tudo de Peppa, e tem ingresso pra você curtir também Peppa no final de semana. Fica aí que eu volto já. A Drogaria Paiva tem uma super novidade pra você, espaço Nat Diet, tudo que você precisa pra ficar linda, em forma e ainda economizar, olha só. Glucerna por apenas R$ 6,90, mistura para preparo de massa de pizza de tapioca por apenas R$ 14,40. Na Nat Diet da Drogaria Paiva tem um espaço especial pra portadores de diabetes, com produtos variados e o melhor preço do mercado. Confere aí. Aparelho para teste de glicose de R$ 115,00 por R$ 57,90. Profissionais qualificados, atendimento Prime. Aceitamos todos os cartões e convênios. Obrigada. Drogaria Paiva, sua busca termina aqui. Tirol, Lagoa Nova e Liglite, 361-522-22. Faz a conta, você faz economia. Na semana, no domingo, faz muito bem. A família reunida faz, adora companhia. Todo mundo tá fazendo, vem fazer você também. Faz, faz, faz carregura. Faz, faz, faz carregura. Faz toda hora, já virou mania. Faz, faz, faz carregura. Faz, faz, carregura. Faz barato, faz mais, faz melhor. Faz a conta. Faz, faz, faz carregura. Oi, gente. Eu tenho uma boa e uma ótima notícia pra vocês. O Vale fechou exclusividade com os famosos pisos no Liza. Os preços pra comemorar essa parceria estão inacreditáveis. Olha só quanta coisa linda. Piso Extra Vicenza Note Vicenza Grid por apenas R$ 10,90. Impressionante, né? Piso Extra Tecanote Martínica por apenas R$ 11,20. E o Piso Extra Papiros White por apenas R$ 11,50. Bom demais, né? Aproveitem. O vale é piso, é piso, é piso. E muito mais. De volta, Band Mulher. Eu sempre conectada durante o intervalo, vendo as mensagens de vocês. E desde já agradecendo muito o carinho. No meu arroba Priscila Freire no meu Instagram. No meu arroba Priscila Freire no Twitter. No meu Facebook. Muito obrigada pelas mensagens, sugestões, críticas, elogios. Tudo que vocês mandam, eu leio sim com muito carinho. Filtro, mando meus beijos. Pode mandar mais. A turma que tá no WhatsApp também aqui, sempre bombando, sempre se comunicando. Um beijo grande. Daqui a pouco tem beijo especial pro grupo mais querido, né Mauri? Já a gente comenta. Antes, deixa eu falar com você. Minha amiga, quer se cuidar. Meu amigo também, porque os meninos estão tão vaidosos, cuidando tanto hoje em dia, né? Então, quer se cuidar e ainda economizar? Você tem que passar e conhecer aqui, ó. A Nat Diet. A Nat Diet são duas lojas com tudo que você precisa pra ficar linda e super saudável. Lá você encontra produtos dietéticos, produtos light, produtos naturais, produtos pra portadores de diabetes também. O atendimento é maravilhoso, especializadíssimo. Tem uma variedade incrível de produtos com grandes marcas pra você fazer a sua dietinha e ficar linda, super informe, ó. Além de tudo, tem promoções, viu? Preços imperdíveis, enxutinhos, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Passa lá e conhece. Tem Nat Diet na Avenida Afonso Pena, número 909, ali no Tirol. E tem também na Avenida Jaguarari, número 2234, em Lagoa Nova, agora, ó. Quer comodidade? Pega o telefone, ligue light 3615 2222. Você liga e pede da sua casa tudo que você precisa pra ficar linda, magrinha, maravilhosa. Pois é, toda nos trinques. E olha só, semana passada chegou aqui na Nat Diet os picolés Select Ice. Meu Deus, delícia. Se você não tem noção, que é 100% natural, pouquíssimas calorias. É a frutinha ali no palito. Eu amei, fui lá, provei, super gostei, postei no meu Instagram também. Delícia, delícia demais. Liga lá e pede. Liga, ligue light 3615 2222. Agora, ó, vou pra minha salinha. Tem promoção pra você. Já vai pegando o telefone pra você mandar SMS. Vou te explicar o que você tem que fazer. E ele tá aqui, prontinho, pra conversar com a gente. Fino, elegante. Pai daquela coisa gostosa, daquele príncipe lindo, meu Deus do céu. Tudo bom, amigo? Tudo ótimo. Sempre um prazer estar aqui com você, príncipe. Prazer é meu, amarelo. Eu já me sinto de casa. De casa, e é, né, minha gente? É amigo, parceiro da Band, do Band Mulher. Maior prazer. Me conte tudo. Além de todos esses espetáculos maravilhosos que você tá fazendo, ainda tem esse final de semana, esse especial. Com certeza. Eu acho que é ainda mais especial, porque eu acho que seu filho vai curtir muito também, Ele só dorme com o Josh. Oh, meu Deus. Só dorme com o Josh. É uma coisa... Que bonitinha. Linda, assim. Ele não quer outra coisa. Ele quer o Josh e dorme na caminha dele e tal. Olha, Peppa. 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 Peppa encantou. Encantou. A criançada, né? Eu não sei nem medir, assim, de números, ainda a galinha é... A galinha é galinha. É imbatível. Porque ela durou muito tempo, né? Ela durou dois anos e tanto. Eu não sei quanto mais tempo a Peppa deve ficar, mas deve até dezembro. O que é bonito na Peppa é que quebra um pouco do que a gente dizia que... O povo dizia que a galinha tinha macumba. Não tem, gente. Tem movimento, cor e música. Três coisas que chamam a atenção da criança. E Peppa não tem isso. Ela só tem cor. A Peppa não tem movimento e não tem música. Não tem música nenhuma. É mesmo. Mas há uma coisa que é o que nos chama muito a atenção e que é muito bom, que é a mensagem. A mensagem da Peppa, que a galinha não tem mensagem. É, a galinha é dancinha. A Peppa tem uma mensagem muito forte que é o valor da família. Você veja que a Peppa e o Josh, que são os irmãos, respeitam o pai e a mãe, brincam assim, dizendo assim, papai bobinho e tal. Eu tenho essa brincadeira. Mas que é uma coisa muito bonita de ver o respeito pelos pais. E no espetáculo a gente consegue ver isso também. Sim, sim, sim. Essa parte toda da valorização da família. Sim, são oito histórias, porque também as histórias são muito curtinhas. Então a gente, para criar o espetáculo, teve que mesclar várias histórias. E também colocamos música, porque assim, o brasileiro, ele gosta disso, né? Ele tem que ter uma música. Então a gente mesclou com umas músicas, umas músicas incidentais, instrumentais. Estavam bem interessantes. Já é a segunda vez que a gente está trazendo, né? A primeira vez fizemos três sessões. Agora estamos com duas. Quem sabe a gente abre mais uma. Pois é, estourado do jeito que é. Vai ter que abrir a todos indo logo. Com certeza. Direção sua desse espetáculo também? Não, de Clenor Júnior. Que você, Ave Maria, arrasa no espetáculo, gente. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Eu fui embora para Salvador, eu lembro da Mauri começando essa história, se movimentando. Quando eu cheguei, comandava os espetáculos infantis, bombando. Ainda vou muito para lá. Salvador é uma praça maravilhosa. E foi fazer o espetáculo lá e aí Genardi virou para mim e disse, sabe quem é que está trazendo o espetáculo? Quem é que faz? É a Mauri, eu digo, o quê? Gente, como é bom ver isso. É maravilhoso. Não só na capital, como no interior. Eu vou voltar agora. Olha aí. Para o interior, vou fazer agora o sul da Bahia. E levando os artistas daqui, né? Sim, sim, sim. Valorizando a turma daqui que trabalha aqui. A turma que é ator, os meninos que é... Não é fácil, né, Mauri? Isso, é muito difícil. E você levando eles para o Brasil. E é um prazer. É assim, é levar para cidades que nunca receberam, sabe? A Bahia não, que é um estado da cultura, né? E Salvador, então é sempre muito bom levar lá para o Teatro Jorge Amado, Casa de Comércio. Enfim, já fiz modo. E vocês fazem muito interior também, né? Muito interior. Vamos fazer agora. Pela primeira vez vou fazer... Estou fechando uma parceria bacana, Currais Novos, que nunca... Olha, o povo de Currais assiste a gente, viu? Pois é, vou levar para lá. Já tem a data, mais ou menos? Se eu não me engano, vai ser 26 de julho. Vai ser a Pepa. Olha aí, então se organiza aí para ver a Pepa. Essa porquinha linda. Essa história aqui, né? Que passa uma mensagem tão bacana de família. A gente está apresenta tanto, né? Nos dias de hoje. Então, ó, turma toda aí de Currais Novos. Previsão é que seja dia 26. 26 de sábado. Mas assim que você me confirmar, eu já passo aqui para eles, viu? Com certeza. Agora aqui em Natal. Esse final de semana. Esse domingo, dia 20 de julho. Em duas sessões, 3 da tarde e 5 da tarde. A pedido, estamos de volta. Deixamos aí passar. Seria dois finais de semana. Domingo agora e dia 20. Mas esse negócio de Copa... Com a Copa, a gente estava programando que se o Brasil não fosse... Ele chegou até as quartas, né? Aí ficou difícil. Mas se o Brasil tivesse saído logo, que era o... No meu pensamento pessimista, o Brasil ia sair, mas... Não volte. Não foi para eles, né, gente? Foi culpa de Amaury da PEP. Mas na terça-feira eu ainda pensei. Foi mesmo? Mas não dava tempo, não. Mas nesse final de semana está tudo certo. Está tudo certíssimo. Três da tarde. Mas aproveitando para falar, Pri, eu acho que é só esporte, acho que a gente tem que levar as coisas na esportiva, ganhar e perder faz parte. Mas só, desculpa, abrir esse parênteses. Mas uma coisa que eu preciso, que eu digo, que eu acho que a gente tem que dizer, né? O Brasil não tinha o direito de ter perdido daquela forma. Está chateada, Amaury. É, porque a gente, você consegue imaginar assim, não vou fazer um discurso aqui, mas você consegue imaginar 120 milhões de habitantes, mais de 120, porque a mais da metade da população brasileira é carente. Então, mais de 100 milhões de habitantes, a única alegria é essa. É, eu acho que o David Luiz falou tudo logo depois do jogo, ele falou que só queria dar alegria ao meu povo, mas eles deram. Mas também, eu não acho certo misturar o futebol com política, que não tem nada a ver, não é a seleção brasileira que rouba, que é corrupta. Pois é, tem nada a ver. A gente tem que tirar em outubro esse cristão, né, no poder. Menino, meu amigo, bota. Perdi, pepa, foi para a seleção, já foi para o futuro. Mas não é isso, porque a gente fica em casa, a gente já quer fofoca, mas está em casa. Mas ano que vem, nós vamos, essa alegria se renova completamente nas Olimpíadas e a banda vai dar outro show de cobertura, vai ser lindo. Verdade, foi bacana. A emissora tem as cores do Brasil, né? Sorry, está aí na tela aí, no ao vivo do live. Menino da Atena, de cueca santa canção. Ainda bem que eu não fiz promessa nenhuma, amigo. Ainda bem que Mayara me livrou, não me botou, me deixou quietinha no banho de mulher, continuei falando, não me envolvi muito na arco, porque senão, desde que eu sou doida, ia soar para mim. Ainda bem, agora, ó. As Olimpíadas vêm aí, vai ser um show. Se Deus quiser. Deixa eu falar de promoção, porque eles já estão mandando, já vi as mensagens aqui. E a promoção é a promoção. A promoção é o seguinte, você vai mandar SMS para a gente, no 72-250, primeira palavra do SMS, Natal. Está aqui na tela bem certinho, ó. SMS para, 72-250, primeira palavra, Natal. Aí você vai me dizer por que merece, por que precisa, por que quer. Ou eu quero levar minha filha, ou eu quero levar meu sobrinho, ou eu quero levar meu primo. Ah, não sei. Me dá uma resposta bacana, coloca seu nome, o seu bairro, tem um par de ingressos para você curtir. Épa! No Domingão, lá no Teatro, é o Alberto Maranhão, 3 e 5 da tarde, né, Mauri? Então, ó. Tem ingresso na bilheteria para você comprar? Se quiser comprar antes, está vendendo ou só lá na bilheteria também? Pode, na bilheteria. Ou tem promoção no Natal Urbano, tem promoção no Compre Bem Aqui. E corre lá, você tentou dividir em 12 vezes, não tem, não tem como, não tem desculpa. Tem que ir, tem que ir. Eu coloquei para todo mundo. Separa os meus que eu vou levar os boys tudo de casa. Com certeza. Sofia, a Radeira. E pode comprar também, se você não quiser sair de casa, você pode entrar no site www.bilheteriadigital.com.br. Não tem isso. Bom demais, né? O seu ingresso já sai, não, você não tem que ir trocar na bilheteria, nada disso. Que agora tudo é informatizado. Os ingressos já idearam. Ah, filho, minha diretora, eu vou para o break, eu faço o... Do nosso recadinho antes, vou para o intervalo, porque no próximo bloco, eu quero que a Maury conte as novidades, os próximos espetáculos. Está rolando, fica aqui, viu, amiga? Eu volto já. Está rolando promoção de Peppa, a porquinha fofa, linda, essa porquinha tão família. Você manda SMS para o 72250, primeira palavra, Natal. Me manda aí porque você precisa desses ingressos, porque você quer esses ingressos, porque você quer levar, quem você quer levar, me manda aí. Bota o seu nome e o seu bairro, o resultado é quinta-feira. De hoje até quinta eu vou anunciar essa promoção, mas você vai mandando aí a resposta mais linda, mais criativa, que chama mais atenção da nossa produção. Vai levar esse par de convites para curtir Peppa Domingão, lá no Teatro Alberto Maranhão. Se são as três e as cinco da tarde, você que quiser se adiantar, corre lá no teatro, trabalha por ali, já vai lá, já compra os ingressos, porque, ó, voa. Você sabe que a meninada é louca por Peppa, né? Lá em casa mesmo, a Ave Maria. Sofia, não pode nem ver. Gabi já não está mais na onda da Peppa não. Mas Sofia, que tem dois anos, e Vitinho, que tem cinco, eles amam. Eu estarei lá domingo, espero vocês também, tá? Já, já, a Mauri conta os espetáculos que viram, já vi que vai ter. Guilherme Arantes, a Mauri, I love G... G-A. I love G-A, vou dar até uma camisa para ele, vou para esse show, viu? Eu e Guilherme, o meu Guilherme. O meu marido chama Guilherme por causa de Guilherme Arantes. É, minha... Aliás, vou levar a Chuca também, minha soca, louca por ele. Ela botou o nome do meu marido por causa de Guilherme Arantes. Diga aí, se não é fã, imagina, estaremos lá. Vai ter, Guilherme Arantes, tem um monte de outras novidades, a Mauri conta já. Agora eu quero saber como é que está a sua saúde. Na hora de fazer um plano de saúde para você e para a sua família, invista no plano que investe em você. Invista em Apivida, a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e de todo o Nordeste. Gente, não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. E aproveite toda a tecnologia, toda a segurança, toda a qualidade para manter a sua saúde aí, ó. Sempre em alta, tranquilinha. Precinho, pequenininho, o cabelo no seu bolso. Quer? Liga agora, 3220 5021. Garanta o seu plano Apivida. Muito mais saúde ao seu alcance. Vou para o intervalo, tem promoção rolando. No próximo bloco eu relembro a promoção. Já já a Mauri conta as novidades que viram. Um monte de show chocante. Show de bola. Fica aí que eu volto já. Oi gente, eu tenho uma boa e uma ótima notícia para vocês. O Vale fechou exclusividade com os famosos pisos Molisa. Os preços para comemorar essa parceria estão inacreditáveis. Olha só quanta coisa linda. Piso Extra Vicenza Note e Vicenza Grid por apenas R$ 10,90. Impressionante, né? Piso Extra Teca Note e Martinique por apenas R$ 11,20. E o Piso Extra Papiros White por apenas R$ 11,50. Bom demais, né? Aproveitem! O Vale é piso, é piso, é piso. E muito mais. Faz a conta, você faz economia. Na semana, no domingo, faz muito bem. A família reunida, faz e adora companhia. Todo mundo tá fazendo, vem fazer você também. Faz, faz, faz carrefour. Faz, faz, faz carrefour. Faz toda hora, já virou mania. Faz, faz, faz carrefour. Faz, faz, faz carrefour. Faz barato, faz mais, faz melhor. Faz a conta. Faz, faz, faz carrefour. A Drogaria Paiva tem uma super novidade pra você. Espaço Nat Diet. Tudo que você precisa pra ficar linda, em forma e ainda economizar. Olha só. Glucerna por apenas R$ 6,90. Mistura para preparo de massa de pizza de tapioca por apenas R$ 14,40. Na Nat Diet da Drogaria Paiva tem um espaço especial pra portadores de diabetes. Com produtos variados e o melhor preço do mercado. Confere aí. Aparelho para teste de glicose de R$ 115,00 por R$ 57,90. Profissionais qualificados, atendimento Prime. Aceitamos todos os cartões e convênios. Obrigada. Drogaria Paiva, sua busca termina aqui. Tirol, Lagoa Nova e Ligue Light. 361-522-22. Band Mulher. Oferecimento. O Boticário apresenta Coleção Intense Brasil em Festa. Você irresistível. Carrefour. Faz a torcida em casa Brasil. Faz Carrefour. Dental Med Center. Quando você sorrir bonito, o mundo sorri pra você. Multibar. Tudo em um só lugar. Enate Diet 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 e Naturais. De volta, Bande Mulher ao Vivo rindo aqui por causa das minhas conexões com vocês. Olha, eu amo, gente. Amo internet, amo WhatsApp, amo Instagram. E não tenho como não amar esse povo aqui, querido. Deixa eu mandar um beijo pra minha querida Ariadne. Aquela da extra comunicação sempre mandando um monte de coisa boa aqui pro Bande Mulher. Ariadne, daqui a pouco eu tô assim aqui, ó. E foi a responsabilidade sua. Depois eu vou contar pro povo de casa o que é que eu vou fazer. Beijo, Ariadne. Beijo, Dinate, meu querido. Delícia. Colocador de lenha na fogueira oficial do grupo da gente, né, Mauri? Bota o fogo, viu? Nossa, confusão. Não pode ter um chafuto que ele vem, ó. Ou então com a língua. Dinate, você não existe não, viu, Dinas? Beijo, te amo mais uma vez. Quer dizer que eu tô muito orgulhosa de você, viu? Que Deus me abençoe mais e mais. Um beijo pro resto do grupo. Quem não tá assistindo, não ganha beijo, né, Mauri? Desculpa, ó. Antes de eu conversar com a Mauri, você saber todas as novidades que vêm por aí de show pra nossa cidade. Chegou aquele momento da parada Carrefour. Momento que você sabe, né? Você quando quer economizar de verdade, tem que fazer Carrefour. Quando você quer mais variedade, faz Carrefour. E quando você quer encontrar as melhores ofertas, faz Carrefour. Gente, o Carrefour é assim, faz barato, faz mais e faz melhor. Faz barato porque o Carrefour tem sempre centenas de ofertas pra você pagar menos em todas as suas compras. Faz mais porque tem maior variedade, muito mais variedade. E o Carrefour faz melhor porque tá sempre trabalhando pra oferecer o melhor atendimento, os melhores preços pra você. E falando nisso, olha só, tem oferta pra hoje. Presta atenção. Todos os sucos de soja com 30% de desconto. Gente, só hoje no Carrefour, todos os sucos de soja com descontão de 30%. Tem que aproveitar, né? Então, ó, corre, passa no Carrefour mais perto de você e faz a conta, ó. Faz a conta, Brasil. Faz Carrefour. Eu amo, faço Carrefour sempre. Adoro. Suquinho, 30% hoje, tá no carrinho já. Vambora aqui porque eu quero saber as novidades. Soube que tem uma bomba. Tá rolando promoção pra PEPA. SMS 72250, primeira palavra Natal. Depois seu nome, seu bairro. E por que você precisa ir pra esse show? Quem você precisa levar, você já conhece. Se você quer levar seu filhinho, que é fã, não sei. Manda aí uma resposta, é resultado quinta-feira. Me conte as novidades. Primeiro mandar um beijão pra Gotardi e pra Dinarte. Quinta-feira o nosso café, tá lá no Midway. Vamos botar o papo em dia, tem muita coisa. Isso é ruim, viu? Isso é um rapaz. Aguarde, viu? Quem estiver no grupo... Beijo, Gotts. Beijo, Rachel. Figuras. Ou os poucos figuras. Maravilhosos. Enfim, tem muita novidade. Tem muita novidade. Uma coisa que eu tenho que dizer assim, eu sou muito chato em algumas coisas, sabe? E uma coisa que eu tenho que... Eu só produzo artistas, é uma mania isso, que eu gosto. Eu preciso admirar. Olha aí. Pra estar também perto de pessoas, eu preciso admirá-las. Eu preciso gostar. Então o artista é do mesmo jeito. Por isso que eu sou seu fã. Eu preciso gostar muito do artista, assim, eu preciso admirá-lo, né? Pra que eu possa vender, vender, enfim, vender seu produto, sua obra e tal. Então, todos os artistas que eu produzo, eu tenho certeza que eu já conheci. Eu tive um prazer imenso esse final de semana de assistir Crazy For You com a Cláudia Raia e o Jarbas Domino do Melo. Ai, louca. Foi lindo. Ai, 9 CR. Tive muita vontade de trazer, assim, é uma superprodução. Traga. Cláudia é incrível, é uma artista incrível, admirável. Ainda não. Ai, eu já queria dar isso. Não é essa a novidade. Mas é uma artista incrível, pra estar com um lindo, superprodução, que merece, enfim. Mas deixa eu falar o que é que vem por aí. A outra tá aqui em dois minutos. Manda ele contar essa bomba, olha isso que acaba. Olha só, tem aí Pepa, aí vem Abba, The History. Ai, eu quero ir também. Dia 27, este, eu digo a vocês, imperdível. Não percam, vocês que são fãs dessa banda sueca, que fez história no mundo, é imperdível. 27 agora. 27 de julho, domingo, 7 e meia, no Teatro Riachuelo, é imperdível. É o maior atributo da América Latina. Eu já trouxe uma vez, todo mundo me pergunta, a maioria é o mesmo? Não é o mesmo, eu trouxe há três anos atrás, logo na inauguração do Teatro Riachuelo, foi uma das minhas primeiras produções até hoje, foi a minha maior produção, a maior bilheteria que eu tive na história. Que foi Abba Verdadeira, assim, com o livro de Verdadeira. Que era a banda, né? É, porque era a banda, tinha, era cinco integrantes da banda original, com a Orquestra de Londres. Uau! Então era, e com a banda Waterloo, que eram os covers, que eram os vocalistas. Foi uma coisa incrível, assim, lotadíssimo o teatro, foi uma terça-feira. Um minuto, o Manu tá gritando, que a gente é bom, ela quer saber a boca. Ah, bom, aí sim, aí vem Daniel Boaventura, que é imperdível, 8 de agosto, não pego, foi a terceira vez. 8 de agosto. Muito lindo, um multiartista, que todo mundo adora, é um super show, além de um grande ator, é um ser humano incrível, é um artista lindo por fora, por dentro. E a bomba nada. E fantástico, não perco. Guilherme Manu, dia 13, aí tem duas bombas, uma é o infantil que a gente tá trazendo. 30 segundos da bomba. Que é Meu Amigãozão, musical Quem Gostar, original. Meu Amigãozão, que... 13, 14 de setembro, lá no Riachuelo, não percam, logo depois da Disney, tá? Vem Meu Amigãozão. E o grande show do ano, além dos Beatles, que a gente vai fazer também, é o grande encontro está de volta. Elba Ramalho, Geraldo Azevedo. Aguardem, que a gente vai dizer a data até segunda-feira, mais uma superprodução da Idearte Produções. Porque a marca do sucesso tem que ter Idearte. Arrasou, e minha diretora tá quase tirando a gente do ar. Eu quero agradecer você de casa. Tem que ser uma hora? Quando eu vim, tem que ser uma hora? Uma hora, né, amigo? Vou pedir uma hora. Vou falar com o pessoal que tem que ir uma hora. Tá, Manu, Manu, tchau. Te agradecer, Manu, e obrigada, meu amigo. Sucesso com o Peppa. Semana inteira eu vou anunciar, porque tem promoção. O resultado é quinta-feira, SMS 72, 2,50. Primeira palavra, Natal, nome, bairro, porque você precisa ou quer ir pro show. Obrigada, amanhã eu tô de volta às 21h30. Deixa eu só mandar um beijo pra todo mundo, pra todo mundo da banda. Bia, que tá vendo a gente. Bia, um beijo pra toda a minha equipe, Fernanda, Angela, enfim, todos os meus artistas. Um beijo pra Ruth, meu amor, que tá assistindo. Ruth, beijo, querida. Enfim, e toda a minha família. E tchau, acabou. Tchau. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau, tchau.